11 horas, 18 minutos, nós já estamos de volta, sempre como a gente diz aqui ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Vamos nos preparar para trazer a primeira dica de hoje. Quem está chegando é a Márcia Lasmar, como de praxe. É bom ficar atento, porque a Marcinha tem sempre uma dica especial para os nossos telespectadores. Márcia na tela. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e deputante. Tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora, 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 19 minutos. Diretor Ivan Nascimento, acabei de descobrir o nome dessa TV aqui, né? Que a gente carinhosamente chama de tela. O nome dela é Smart Picture. Segundo o meu amigo Cristiano Loureiro, é a Smart Picture do agora. Então, quando a gente for chamar a matéria agora, diretor Ivan Nascimento, a gente não vai mais virar aqui e dizer na tela do agora, não. Na Smart Picture do agora. Tá vendo, Cristiano Loureiro? Rapaz, você arrebenta quando o assunto é tecnologia, meu amigo. Vamos em frente, nesse momento, trazer informações. Vamos falar sério. Porque diz respeito a mais uma morte no trânsito. E não é qualquer morte e não é de qualquer jeito. Na verdade, sempre que a gente fala desse tipo de acidente aqui, nós chamamos a atenção prioritariamente para a ação do motorista. Isso porque foi mais um pedestre que perdeu a vida no trânsito. E sabe onde aconteceu esse acidente? Na Avenida Camapuã. A mesma em que, semanas atrás, nós mostramos aqui um ciclista atropelado e morto por um caminhão. Ou seja, tem alguma coisa errada. Absolutamente errada. Por quê? Excesso de velocidade na Camapuã. Falamos da falta de sinalização. Perguntamos onde estavam os corujinhas, as fiscalizações eletrônicas. E apesar de termos nessa área uma faixa de pedestre recentemente pintada, apesar de muitos protestos, por conta do último atropelamento, onde um ciclista de 15 anos acabou perdendo a vida, nós temos hoje mais um registro de atropelamento. E um idoso de 70 anos, desta vez, foi a vítima. Olha, a gente, antes de mostrar a reportagem, fica se perguntando. Por que um acidente, quando ele termina na morte de uma pessoa, ele não pode ser simplesmente encarado como um acidente? Precisa ser investigado. Precisa que se tenha respostas. Para tantas perguntas, o que que causou? Por que que essa pessoa foi atropelada próximo a um terminal de ônibus? Onde há uma grande circulação de pessoas? Ao menos é isso que a gente imagina e é mesmo. Porque o T4 reúne pessoas ali de toda aquela área ali da Cidade Nova, do Cidade de Deus, até do próprio Jorge Teixeira. Ou seja, é muita gente que passa por este terminal de ônibus, só que nos arredores a gente tem um problema sério de trânsito, porque está morrendo gente, está morrendo cidadão. Pessoas estão perdendo a vida em um trânsito violento e sem fiscalização. Neste momento, você que nos assiste vai acompanhar a reportagem completa na tela. E já já a gente comenta. Solta aí, diretor. Trânsito intenso. Mais um atropelamento na Camapuã. Desta vez, o acidente aconteceu próximo ao Terminal 4, sentido o bola do produtor. Era por volta das seis e meia da tarde quando tudo aconteceu. A polícia informou que a vítima era um morador de rua, ainda não identificado, de aproximadamente 70 anos. Segundo informações, o senhor tentava atravessar a via quando foi surpreendido pelo mototaxista. Vale ressaltar que existe uma passarela de pedestres a menos de 200 metros de onde aconteceu o acidente. Há também uma faixa de pedestres próximo ao local. A esposa de Nildo já foi atropelada neste mesmo lugar há cerca de três meses. É errado, né? A pessoa pegar essa faixa aqui, de repente a pessoa acidente, acontece, então mais previsto isso aí acontecer por falta de vigilância, né? Por causa do acidente, o mototaxista que atingiu o idoso, Elias Ribeiro, de 44 anos, ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Segundo um dos colegas de Elias, ele já trabalhava como mototaxista há 13 anos e nunca tinha se envolvido em acidentes. O motorista como mototaxista qualquer um tem que respeitar o pedrete, mas só o pedrete não respeita o trânsito. A perícia da Polícia Civil esteve no local. O Manaus Trans auxiliou os motoristas que passavam pela avenida. O corpo do idoso foi levado para o Instituto Médico Legal para identificação. Vamos falar uma coisa aqui. O trânsito, principalmente nessas avenidas de grande circulação de veículos e de pessoas também, porque todos fazem parte do trânsito, daquilo que a gente chama de trânsito, ele não pode se tornar uma praça de guerra. E quando eu falo que o trânsito não pode se tornar uma praça de guerra, eu estou me referindo à atitude do motorista quando, por exemplo, o pedestre está fora da faixa ou fora da passarela. o motorista vê o pedestre atravessando fora da faixa da passarela e deliberadamente diz eu vou matar, eu vou acelerar, eu vou botar para cima dele porque ele está fora da passarela, ele está fora da faixa de pedestre. Não pode, não é assim, não é desse jeito. O trânsito não pode ser uma máquina de punição, uma máquina de destruição e uma máquina de guerra. E se a gente encarar dessa maneira, o que vai ter de pedestre, de pessoa perdendo a vida por conta disso é brincadeira. não pode ser assim. Olha, eu volto a chamar atenção aqui para aquilo que a gente entende como política eficiente para o trânsito que chama-se educação e conscientização. Ninguém dirige um carro inconsciente ainda que esteja bêbado, ainda que esteja bêbado. Ninguém conduz uma motocicleta inconsciente ainda que movido por bebida alcoólica. Então, quando a gente fala de conscientização, nós estamos automaticamente falando sobre educação de trânsito. No momento em que Manaus criou uma campanha para conscientizar e educar sobre o uso da faixa de pedestres, ela também, a cidade também, estava tendo uma política de educação para os motoristas que até hoje sentem dificuldade no momento de reduzir a velocidade da prioridade ao pedestre. Isso é muito sério. E enquanto faltar política de educação de trânsito ou que elas até não estejam tão intensificadas embora existam, a gente, infelizmente, vai mostrar exemplos como esse de que o mais forte tira a vida do mais fraco no trânsito. Ou você acha que quem está em qualquer veículo ou automotor é mais fraco do que um pedestre. Não é, meu amigo, a menos que ele seja o incrível Hulk. Não é. Então, são pessoas normais participando do trânsito e o trânsito precisa ser um ambiente de respeito. Todos precisam se respeitar. Não é porque a pessoa está atravessando fora da faixa ou fora da passarela que ela merece ser morta ou atropelada. Não é desse jeito, não é esse tipo de penalidade. A gente precisa ter respeito principalmente a vida. Se a gente respeitar a vida, a gente vai conseguir ter outros aspectos de convivência e que vão certamente ter impactos positivos. e tirar das ruas essa imagem, essa imagem ruim, como que a gente está mostrando aqui o Instituto Médico Legal recolhendo o corpo de uma pessoa que perdeu a vida atropelada mais uma vez na Avenida Camapuã. Vamos em frente com o programa da comunidade. São 11 horas e 26 minutos. Nós mostramos aqui essa semana a fotografia do Natanael que desapareceu lá no Jorge Teixeira, se eu não estou enganado. Está aqui o Natanael de apenas 12 anos, tinha saído para a escola e não voltou e foi encontrado. Graças a Deus o Natanael foi encontrado e quem está à linha do programa da comunidade é a mãe dele, a dona Núbia. Dona Núbia, tudo bem? Tudo bem. Agora eu estou mais calmo com o meu filho e foi encontrado. E onde é que o Natanael estava, dona Núbia? Ele foi... O pai dele achou ele no abrigo lá para a banda da Ponta Negra. Na Zona Oeste já, né? Atravessou a cidade de Leste Oeste e como é que ele foi paralado na Núbia? Só que ele não ia fugir com o menino escondido, ele queria fugir. No caso, ele não ia fugir com ele porque realmente, infelizmente, ele é o pai do menino. Só que ele achou a criança e escondeu. escondeu o menino deixando a gente procurar essa criança feito besta e não avisou. Dona Núbia, me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Como é que o Natanael foi parar lá na Ponta Negra, lá na Zona Oeste nesse abrigo? O rapaz que enviou meu número no dia que eu anunciei desesperada atrás do meu filho, ele disse para esse rapaz que quando ele vinha da escola, um carro preto chamou ele e puxou ele para dentro do carro. Foi essa a versão que ele contou para ele ter rapaz. E de lá ele não acertou voltar mais para casa. Entendi. Foi essa a versão dele. Obrigado, Dona Núbia. Que bom que a senhora encontrou o seu filho. Vamos em frente com o programa agora, o programa da comunidade. A gente agradece a todos os telespectadores que de alguma forma colaboraram para o encontro do Natanael de 12 anos que agora já está bem, já está com os familiares. São 11 horas e 28 minutos. Você que se liga com a gente, obrigado pela audiência. Alô, Parintins, Cranal 22, todo mundo de olho no programa agora. E é para lá que a gente vai, não é isso, diretor Ivan Nascimento? Vamos falar direto com o Tadeu de Souza que traz informações da delegacia de Parintins, destaque de polícia que a gente acompanha com o Tadeu na tela do programa da comunidade. Amaral, amigos do programa da comunidade, a polícia de Parintins está investigando mais um homicídio na zona rural de Parintins. O homicídio aconteceu em Vila Amazônia. O crime aconteceu nesta rua de nome Ismael Miranda no bairro da Laje em Vila Amazônia, distante 20 minutos de barco da sede do município. A vítima foi o aposentado Luiz Santarém. O programa da comunidade esteve no local do homicídio. Ele teria sido cacetado ali naquela esquina, naquela curva e teria sido arrastado por esta rua até aqui. Você confere aqui, ele deve ter sido abordado por alguém e jogado aqui. As pessoas que estão aqui conheciam ele e naturalmente vão conversar conosco. Vamos conversar aqui como orador. Como é o seu nome? Alfredo. Alfredo de quê? Alfredo Costa. Alfredo, você conhecia o seu Luiz? Conheço, conheço e conhecia ele. Era uma pessoa muito trabalhadora, tranquila, não mexia com ninguém. Não tinha filho, né? Mas ele era aposentado, mas ele sempre trabalhou. Quatro homens foram ouvidos aqui na Delegacia Interativa de Parintins e liberados. O delegado Reinaldo Figueira ainda não quis falar sobre a morte do aposentado. Os moradores da vila estão pedindo mais segurança para a comunidade. Então isso foi uma barbaridade que fizeram com esse cidadão e eu peço justiça porque não é a primeira vez, não é a segunda vez, não. Isso já vem acontecendo há muito tempo aqui nesse bairro. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Daqui a pouco o Tadeu vai trazer outras informações para você que nos assiste em Parintins, no Agora Parintins, mas isso que a moradora falou é muito importante. Ela falou do bairro, mas não é só no bairro dela que isso está acontecendo, não. Em Parintins, aliás, isso está virando moda, uma moda terrível, né? Que são exatamente jovens reunidos que matam pessoas apauladas. Não é a primeira vez que a gente mostra casos como esse aqui que vem de Parintins. Já mostramos outros casos em Vila Amazônia de jovens reunidos que tomam muita cachaça, acabam ali alterados pelo efeito da bebida alcoólica e pegam um pedaço de pau, um porrete, saem batendo em aposentado para roubar dinheiro e continuar bebendo, continuar tomando álcool, tomando cachaça. Isso já está acontecendo há muito tempo e não é só. Observe bem, quando a gente fala desse tipo de crime brutal que acontece em Parintins, nós não estamos apenas falando da necessidade de policiamento, da necessidade de segurança. Nós temos leis para isso. Nós temos leis, por exemplo, que proíbem qualquer estabelecimento comercial, qualquer bar de vender bebida alcoólica para menor, mas continuam vendendo. Ou seja, não há fiscalização e essa fiscalização não é exclusiva da polícia. Onde está a Prefeitura de Parintins? Onde estão os órgãos ligados à Prefeitura de Parintins que deveriam fiscalizar e não fiscalizam? Continua. Eu não sei se tem menor envolvido nesse caso, mas tem grande chance de ter. Há uma enorme chance de ter, porque continua tendo esse problema lá em Parintins. Menor bebendo cachaça, gente ganhando dinheiro vendendo cachaça para adolescente. Adolescente embriagado pega pedaço de pau e tira a vida de aposentado. Não é nova essa notícia, apesar do caso ser recente. É mais um registro de homicídio, mas continua se repetindo em Parintins porque não é só a política de segurança que resolve o problema. É uma questão social muito grave e a Prefeitura de Parintins não está tomando as devidas providências ou os cuidados necessários com os adolescentes, com os jovens dessa cidade. É fato isso. Não acontece só nas zonas afastadas, nas zonas rurais de Parintins. é um problema que existe na sede do município, o problema do alcoolismo e do uso de drogas. E não há fiscalização. Pode ir durante a noite, aliás, é uma sugestão que eu faço à equipe do meu querido Tadeu de Souza, que durante a noite pode ir lá, que com uma cameretazinha ali vai flagrar menor comprando bebida alcoólica em bares de Parintins sem nenhum problema, menor entrando em festa em boate à noite em Parintins sem nenhum problema, simplesmente porque não há qualquer tipo de penalidade ou fiscalização a quem comete esse tipo de crime. São 11 horas e 33 minutos, nós vamos em frente com o programa agora. Você que se liga com a gente em Tefé e Coari, obrigado pela audiência. Em Tefé, nós somos o canal 28. Em Coari, você nos recebe pelo canal 25. O que vem pela frente aí, diretor Ivan Nascimento? Tá pronta, Márcia Lasmá? Trazendo mais uma dica especial para quem nos acompanha. Marcinha, Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada, hein? Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. A gente vai ver agora o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Olha só. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos e como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo, eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Olha só que legal! E combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você! 11 horas 35 minutos, já já depois do intervalo, você vai ver a história de quem vive para enganar pessoas. É o caso desta mulher que foi presa ontem no 30º, no 3º Distrito Integrado de Polícia que fica ali em Petrópolis. Ela foi presa depois que a polícia começou a apurar uma série de casos envolvidos com ela. Casos de engano e de estelionato. Pessoas que foram enganadas. E pelo menos na lista dela já tem mais de 25 pessoas que denunciaram ter sido enganadas por essa estelionatária. Daqui a pouco nós vamos trazer essas informações e também contar como foi um incêndio no centro da capital que destruiu completamente um casarão histórico ali na região central de Manaus um incêndio que começou depois que uma criança brincava com o isqueiro. Com essas imagens a gente vai para o intervalo e volta já já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL